Olá, nesse vídeo aula nós vamos demonstrar o procedimento de coleta de pontos no modo RTK, ou seja, em tempo real, cinemático, usando receptor GNSS L1 e L2. Então, inicialmente, a escolha do local, preferencialmente aberto, sem interferência de árvores, prédios, então a gente escolhe o local para montar a base, preferencialmente em lugar aberto, como aqui. As árvores não estão tão próximas, temos aí, sem obstáculo, para cima e vamos montar a base inicialmente. Então, destravando o tripé, ergue-se o tripé até uma altura de aproximadamente 1,70 m, fixa os pés e vamos montar a base. Fixar a base no tripé, fixada a base no tripé, faz o procedimento de nivelamento do aparelho na mesa do tripé, na base do tripé. Feito o procedimento de nivelamento, liga-se o aparelho. Aperta por um instante, solta, até a luz acender, e aí o receptor ligado vai começar a rastrear. Então, como foi demonstrado no outro vídeo do PPK, cada LED indica um parâmetro do receptor. Lembrando, então, que nós temos os LEDs de sinal de satélite, rádio, bluetooth e gravação. O receptor, estando ligado, então, nivelado, posicionado, faz o procedimento de coleta da altura do aparelho. Normalmente, esses aparelhos, eles têm um pino para apoiar a trena. Estica até o centro do tripé, o eixo central do aparelho, e mede e anota essa medição, que é extremamente importante para o processamento, então, desses dados após a coleta. Receptor ligado, nivelado, mediu a altura, agora o procedimento é no aplicativo, no tablet, onde faremos a configuração da base, para, posteriormente, fazer a configuração do rover, do outro receptor. Então, vamos agora demonstrar no aplicativo como se configura a base. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto